oi Cassiano tudo bem é isso aí vamos andar de bicicleta está estressado ficar em casa é então vamos lá oi mãe e mãe tudo bem é isso aí está movendo forte manda que bora vai devagarzinho pai o menino desse tamanho não sabe andar tá pois não sabe não é bom o tamanho tem que saber solta pra deixar ele eu tô bem pra cá só falta aí o equilíbrio os dois pai já que não tem um parque liberado na rua Vamos que vamos Mete o cacete aí Vai Devagar, devagar, devagar Devagar Isso Eita, caba macho Caciano é Vamos, Caciano Solta o freio Vai Devagar Agora entra aí, entra nessa rua aí Entra nessa rua Vai Pedala pai, vai, agora é hora de pedalar Vai Vai moleque Vai Eu aprendi sozinho a andar de bicicleta, viu Vai Isso Vai Tá pesado, né Olha o carro atrás, mãe Olha o carro, mãe Carro Tá vendo, Geraldo Ele vai do canto, já vim com ele assim Oxe Você é doido, é? Ei, espera aí, mano Faz a volta, medroso Ô, meu Deus do céu Você é mole, hein Ainda não Tá vendo, a senhora perguntando do parquinho Onde a gente caminha Não tem parquinho A gente tem que usar as ruas mesmo Ó Ó Criançada tudo na rua Não tem Não tem parque Tá na hora de abrir os parques, meu As criançada brincar Se divertir Ali vem um carro, vira toda uma vez, mano Corre um pouquinho lá, vai Isso Devagar, pai Devagar Devagar, jovem Fala com essa carreira toda Devagar, mano Vai Faz a volta aí Na moral Devagar, vai Vai Isso Vai, pedala Vai Vai Põe força Cadê o cuscuit que tu comeu? Vai Isso, moleque Põe força Olha Vai pra lá Por causa do carro Vai pra lá Isso Para, Cassino Gente Tudo bom E切roc bisogna Olha Vergonzes Ora Para, pu fly Uma Isso Uma brincadeira Uma Primeira Uma Para, uma 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 Não, não dá mais. 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 Ai, Cassiano, tu é demais, tu é o filho do papai, vai, Cassiano. Não, não dá mais. Manda um oi aqui, um oi aqui, ó. Não, um oi. Freia. Freia. Esse é mole, viu, pra prender, viu? Põe o pé no pedal. Esse é mole, viu? Vai ficar registrado aqui agora, viu, Cassiano? Tá gravando aqui, Cassiano. Se tu chorar, o pessoal vai te tirar, mano. Aqui, manda um oi aqui, um oi aqui, ó. Aqui, assim, ó. Beleza? É um medo do nada. Vamos que vamos. Esse Cassiano não tem jeito. Andar na rua é perigoso, não é? E aí, a gente vai descer, vai entrar aqui. Esse Cassiano é mole, tá vendo, gente? Não tem lugar pra as criançadas brincar. Tem que jogar na rua, tá vendo, ó? As criançadas brincando na rua. Tá vendo? É o único jeito. Ó, brinca assim, ó. Fica dentro de casa, amorado, assistindo televisão. É isso aí. Tem que brincar na rua, não, pai? É isso aí. Não tem espaço. É isso aí, valeu, pai. Obrigado aí. Manda um oi aqui pra mim, um oi. Ei, galera, ei. Um oi aqui pra mim. Vocês vão estar no YouTube, hein? No YouTube? É. Everaldo Surubim. Herói. Tchau. Tchau. A cara do Cassiano, ó. A cara de medroso. Ih, dá um sorri, Cassiano. Acelera aí, Cassiano. Isso. Só não caia, senão vai se machucar aqui, que essa aqui é ruim. Bora que bora. É, te dá um rolê. Oi, mãe. Oi, jovem. Já cansou? Eu mostro, já. Isso aí, dá um oi aqui. Manda se inscrever no canal da gente. Cair no canal do Brasil. Ó, gente, caiu, ó. Ai, cansei. Vamos até as meninas lá. Vai, jovem. Vai, jovem. Isso aí. Calma. Como que tu vai dormir hoje cedo, né, pai? Vai não? Esse menino só dorme tarde. Nunca vi um negócio desse. Acordou hoje com água na cara. Foi mesmo? A mãe dele é ruim, hein? Com água na cara. Foi ruim, hein, preto? Que legal. Então aí, ó. Solta ele. Deixa ele sozinho. Solta. Solta. Aqui, agora, ela vai ter soltado ali. Aqui é ruim. Agora eu vou pegar ele. Vem, jovem. Olha aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, que chiquei aqui. E aí? Tá vindo? Tá caindo? Tá caindo? Vai devagar, pai. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, pai. Segura o freio. O fervor já cansou. Vai devagar. É isso. Tá caindo? Tá caindo? Vamos lá. Olha o Cassiano Vem Dá um sorriso, Cassiano Olha aqui para a câmera Todo mundo vai te olhar Eita, Cassiano Devagar, Cassiano Esse é ruim andar de bicicleta Eu já vi Eu aprendi Foi naquelas calóis grandes Do meu irmão Vem, devagarzinho Deixa ele ir rápido, mãe Vai Já está chegando em casa Vai Vai, monta Monta Segura aí um para ele montar Caramba, cansei, hein Cansei Deixa ele soltar, mãe Isso, Cassiano Cadê Cassiano? Olha o Cassiano, gente Vem, Cassiano Vem, Cassiano Vem, Cassiano Vem, Cassiano Vem, Cassiano Não é? Fala sério Vem, Cassiano Eita, chegando em casa Graças a Deus Chegando em casa Graças a Deus Obrigado 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 A todos os carinhos que a gente está recebendo Se gostou, se inscreve no canal Dá aquela força Mas aqui é para se divertir mesmo Tirar ele de casa Suar um pouquinho Eu também Tomar um banho Não tem espaço Não tem Os parques estão todos fechados A gente tem que dar um rolê mesmo assim Obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser E para o quarteirão Né, Cassiano? Manda um abraço, Cassiano Tchau, gente Tchau Obrigado